Mais uma vitória e a missão continua com o povo de Serrano. Verdade, eu quero agradecer mais uma vez a Deus, a todo o povo de Serrano que foi pelas ruas, na chuva, vendo a alegria do rosto de cada um, 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 de cada um. Depois, acho que é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Era quatro votos contra três, pela benevolência de Deus, pela misericórdia de Deus. Viu o sofrimento desse povo, ao olhar uma página negra para trás, Deus deu a oportunidade para que ela possa... As grandes transformações que Serrano precisa. Não vai me faltar coragem, garra, para vencer essa batalha que está travada para mim para 2022. Serrano, Cururupu, o litoral, a Pipo Açú, vai ter um deputado de cara no chão. Agora eu quero cantar uma música que está na minha cabeça e no meu coração. Acho melhor você se acostumar. Acabou, 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 acabou. Amor, Amor, Amor!